O que tem a ser o malu e o que vai fazer isso em Bucau, a gente vai dizer que o Mario Pedro vai falar sobre a minha note, que é a minha senhora. O que é isso? Roberto afirma que ele entrou em casa deUSA em casa, porque ele entrou na casa de um transporte que ele entrou em casa muito. E também a condição, nós estamos fazendo a fazer o que a gente vai fazer. Nós estamos fazendo o tempo de aniversário, nós estamos fazendo o que a gente vai fazer. E também a condição da Capela-Makladiaca. Mas o que você continua a usar? Sim, eu continuo a usar. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. Lorenzo Adelaide, com permitido, pronto, contribui por inisiativa Inan Amansira e que a gente vai fazer a construção da Capela-Makladiaca. Lorenzo Adelaide, com a comunidade, oferecer a construção da Capela-Makladiaca. E a condição da Capela-Makladiaca é ameaça a todo mundo. Sim, nós estamos fazendo o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, a gente vai fazer a comunidade da Capela-Makladiaca. O que a gente vai fazer, a gente vai fazer a comunidade da Capela-Makladiaca. contribuição será necessária o lucro a minha rica pela ideia é lente na barra depois muda fala mais é craig não vamos condicionar no próximo mundo fala me craig mas iran é na fatina é a rio se contribuição se será necessária se aldeia há neve jane agora A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA